O Brancana fez a sua segunda partida na terceira fase e venceu fora de casa, assumiu a liderança isolada do grupo 16 da Bezinha. Quer saber como foi? Dá só uma olhada. A bola vem com o Luizinho, na velocidade o Luizinho vai pra cima do Bahia. Ele encara a jogada, leva pra cima do Bahia, ganhou uma entrada na área, vai cruzar pra trás agora, a bola chegou pro Juan Kevin, vai bater, fazia o gol! Gol! Vamos pra bola, deve ter marcado outra coisa. E vem pro jogo a francana. Olha a bola com o Iago. Iago vai chutar de longe! Gol! Olha a bola, francana! Olha o gol! Gol! Gol do Taquaritinga! E agora, numa bobeada da defesa, na cobrança do lateral do arremesso manual do Bahia. A bola tocada nas costas do Hércules, fica ali pro Eric, ele e o goleirão Marlão na dúvida, a bola quica, passa e entra no gol. E o Eric ficou ali. Pois é, a francana lidera o grupo com seis pontos e, é claro, essa vitória da Associação Atlética Francana dá uma excelente condição pra equipe conseguir uma das duas vagas pra próxima fase da competição. E a próxima competição aí já é jogo de ida e volta, o famoso mata-mata. Mas a francana tá no caminho certo. Aliás, no próximo domingo, tem a Associação Atlética Francana aqui no lanchão. Já tá na hora do torcedor depositar a confiança e apoiar a equipe da francana. Já está entre os 16 melhores da competição, mantém o foco, o ritmo, tá jogando bem e, é claro, que o apoio da torcida é extremamente importante. Domingo, 10 horas da manhã, no Estádio Municipal José Lancha Filho. Vá lá, prestigie e leve seu apoio. Mas o Marcos Rogério tá chegando agora pra analisar, né, Rogério? Como foi essa vitória da francana e já também fazendo aí um prospecto para o próximo domingo. Boa noite. Olá, Samuel. Boa noite a você e a você ligado no JR23. E a francana venceu e convenceu. Com um bom futebol de duas grandes equipes que prometem muito ainda nessa terceira fase do campeonato, a veterana venceu pelo placar de 2 a 1 Taquaritinga lá no Taquarão, em Taquaritinga. E com esse resultado, assume a liderança do seu grupo com seis pontos e fica na segunda colocação na classificação geral, também igualando aos pontos de 15 de Raul, que é o primeiro, mas apenas perdendo pelo saldo de gols. O 15 tem três e a francana tem dois. Em um jogo bastante movimentado em que a francana se posicionou muito bem defensivamente e soube aproveitar as oportunidades no ataque. Acabou a francana fazendo um bom jogo, muito consistente, com um bom meio campo se articulando o tempo todo. E é claro, Luizinho, mais uma vez, numa tarde inspirada pelo Campeonato Paulista da Segundona, ele, no primeiro gol, leva a bola, bota a velocidade, vai para cima do seu marcador, que era o Bahia, e consegue cruzar a bola e o Juan Kevin, com a sua força física e o seu talento nos pés, domina, gira, tira com o corpo o zagueiro e bate, com o pé direito no meio do gol, fazendo aos 8h30 do primeiro tempo, assim, o primeiro gol da francana. E nesse primeiro tempo a francana dominou o jogo, com o Taquaritinga tendo algumas ações no ataque. Intervalo de jogo, técnico Vantuiu Rodrigues conversa com seus jogadores. Volta para um segundo tempo, que era natural o Taquaritinga partir para cima da francana, se posicionando até, em certos momentos, melhor no campo. Mas o que prevaleceu foi a vontade e a força de vencer da francana, que também defensivamente conseguiu se estruturar. Mais uma vez, logo ali, próximo dos 34h30 do segundo tempo, o Iago, de fora da área, já vinha fazendo uma boa partida, arrisca, vê o goleiro adiantado e bate no ângulo superior direito do goleiro Dan, fazendo 2x0 para a francana. E aí, vem o desespero do time do Taquaritinga. A francana se fecha, se defende do jeito que dá. Ah, bola para o mato, que o jogo é de campeonato. E aí, sim, sai num lateral cobrado pelo Bahia, para dentro da área. Um toque de cabeça, a bola bate nas costas do Hércules. E aí, na dúvida entre Eric e o Marlon, o Eric tira os braços para não tocar na bola. E o Marlon fica naquela dúvida e a bola acaba entrando, fazendo assim o Taquaritinga o primeiro gol. Daí para frente, é aquele jogo de desespero. Mas a francana, mais uma vez, demonstrou a sua força e para que veio nesse campeonato ao comando do técnico Vantuiu Rodrigues. O time volta a campo agora, Samuel? No próximo domingo, às 10 da manhã, onde você vai acompanhar, é claro, esse jogo ao vivo na tela da TV que mostra você. Mas antes, eu tenho um recado para dar. Sábado, 7 da noite, o bicampeão nacional do NBB estreia no Paulistão de basquetebol. Com jogadores na seleção, já sem o Jorginho, se preocupado em contratar um novo armador, a equipe do SESI vai ao Osasco, na Cidade de Deus, na Grande São Paulo, enfrentar o Osasco, às 7 da noite. E você acompanha esse jogo também aqui, assim como todo o Campeonato Paulista de basquetebol. Deu para perceber? Tudo aquilo que acontece de bom no esporte, também passa aqui. na tela da TV que mostra você.